Vamos ao pulo de partida, é o sétimo do programa, o penúltimo de hoje, amanhã tem mais, hein? Vamos ao larga tudo pronto. Último par, o clássico Osaf, atenção, foi dada a partida para o sétimo par do programa, pegou escapado o prêmio certo lá por fora, mas avança por dentro, suave kick, prêmio certo, suave kick, prêmio certo tem cabeça, suave kick em segundo, em terceiro, vai atuando o competidor Ghost of Mars, em quarto, ali por dentro, vai o Efectista, em quinto Odin, Gato de Botas, em sexto, Scarno Fax, em sétimo, emparelhados, os dois favoritos por dentro, suave kick, sacou cabeça lá por fora, prêmio certo, em segundo, Ghost of Mars, próximo em terceiro, em quarto, vai atuando junto aos paus Efectista, sendo atacado pelo Odin, juntamente com o Gato de Botas, entram pela variante, um mano a mano, suave kick, tem pequena vantagem lá por fora, prêmio certo, não lhe dá trégua, quatro, cinco e seis, Ghost of Mars, atrasou um pouquinho em terceiro, o par é de mano, desde o pulo de partida, prêmio certo, avança lá por fora, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, por dentro, o Ricardinho por fora, o Verrocha, o Verrocha cá por fora, com o prêmio certo, vai dominando, sacou pra fora, lá por dentro, suave kick, próximo em segundo, vários corpos, Ghost of Mars, em terceiro, Gato de Botas, em quarto, em quinto, Efectista, em sexto, em sexto, em na grade de fora, Scarno Fax, em sétimo, pisaram a seta dos cem, o ponteiro é prêmio certo, sacou meio corbo, um gorbo inteiro, suave kick, lá por dentro, em segundo, Ghost of Mars, em terceiro, pisaram a seta dos cinquenta, em frente ao totalizador, a vitória para o Aras, Rio, a sul, prêmio certo, firme e fácil, cruzam a faixa final, prêmio certo, suave kick, Efectista, ou Ghost of Mars, ou Gato de Botas, Scarno Fax, até Odin, foi este o resultado do sétimo par, o prêmio Grissom, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.